É um, vai ser muito pequeno para ser escuro. Galera, agora nós vamos combater aí a gangue do Fisk, o vilão aí que está causando a maior patifaria aqui na cidade. Capitão Watanabe. Já pegou ele? Não. Estamos na torre Fisk, aguardando o mandado. Posso participar dessa festinha? Você sabe como são os advogados dele. Temos que seguir as regras. Poxa, Yuri, esperei oito anos por isso. Quer mesmo ajudar? Vai para Times Square. Parece que os caras deles estão tentando impedir meus reforços de chegarem à cena. Pode deixar. Estou chegando. A polícia chegou lá na torre Fisk, que no caso é onde está o vilão. O nome dele também é Fisk. Só que os bandidos dele lá da gangue dele estão impedindo o trabalho da polícia. E o Homem-Aranha vai ter que dar uma ajuda aí. O Homem-Aranha vai trabalhar em conjunto, parceria aí. Com a polícia. Alô? Parker, cadê você? Temos que executar a demonstração pelo menos uma vez antes que o bolseiro chegue. Sim, desculpa. Sim. Cuidando de um assunto pessoal. Eu vou chegar logo, prometo. Melhor terminar isso logo e voltar para o meu trabalho real. Esse aqui é o jogo do Homem-Aranha do Playstation 5. Eu estou jogando ele em 4K, 60fps, com HDR, Raytracing. O jogo está muito realista, muito bonito. E se vocês gostarem desse jogo, eu posso trazer uma série e até zerar. Vai depender muito de vocês. Vamos lá, Mel. Metei a sola nesse domingo. Parece que a gente chamou a Cavalaria. Vai ficar a gangue do Físico. Cala aí. Vamos bater na polícia. A gente tem mais reforço. 10.22, time, espera. A gente sob ataque. Mande o caminhão. Eita, lá vem o problema. Eita, nossa. Tanto velho. Bem, enfim. Olha o que é que essa gangue do Físico está aprontando. Tem que levar a cidade abaixo, viu? Bom dia, galera. Prontos para a dose fresquinha de sofrimento diário? Sinto o aviso, minha mão está mais pesada hoje. Bom dia, galera. Próximo. Tem muita gente metida com o Físico. Olha, os caras são boas de briga da gangue do Físico, viu? Isso aqui, galera, é desimpedido, né? Tem que levar o trabalho da polícia até chegar na torre. Quase acabando. E você? Estamos prestes a entrar. Já chego aí. Vou muito pra ver a cara do mundo quando você algemar ele. Não entendi esse rapazinho aqui. Olha a polícia, olha a polícia. Beleza, Yuri. Terminei. Ele está pegando. Ali tem a torre física, ó. Yuri! Escorriu alguma coisa lá, ó. Olha lá, menino. Forre, rapazinho. Porra, olha lá, ó. Esse Físico é gaiato, hein? Que eu desafio até a polícia aí dos Estados Unidos, né? De Nova York. Polícia totalmente bem armada, bem preparada. Bem afogado, hein? Vamos acabar aqui com essa parte faria. Manda em reforço. E bloqueiem os passos aéreos. Yuri, tudo bem? Se ele sair daquele prédio, já era. Então eu vou... Pode ir. Aí. É hoje, Yuri. Que engraçado a polícia. Ele vai ajudar a polícia e a galera ainda fica mandando ele sair, né? Lamento informar, mas não é o que parece, amigão. Valeu pela confiança, galera. Eita, é bala de marido pela mulher, né? Isso sim é o ambiente de trabalho hostil. Ó, galera. Noite, esse que é essa tecnologia que a gente usa, ele dá tipo uma polícia no jogo, né? Que faz com que o Cristo fique mais brilhante, as cores fiquem mais vivas. E os outros fiquem mais realistas. Tá muito bonito esse jogo. Tá vendo a minha habilidade e poder de cura, né? É bom jogar a T, galera, como os caras estivessem perto da parede. É bom pra você! Olha, olha, olha a cara que tem vinho aí, né? Que é só esses caras? Olha aí, que bugada aquela ali, o cara com o braço pra fora. Galera, o Fisk, ele é um chefão, ele é o bichão de um chefe de tudo. E ele tá lá em cima. Vocês estão vendo aqui, quando ele chegar lá em cima, ele vai sofrer muito. Tanto o Homem-Aranha, como a polícia já enviando o prédio. Spider-Man, situação. Indo para os andares de cima, torcendo para não ativarem os elevadores. Estão atacando os helicópteros. Parece que o Fisk tem homens armados em casa andar. Tá desesperado. E tá atacando com tudo que tem. Preciso encontrar ele e acabar com isso. Ainda não. Acabamos de pegar uma conversa. Estão apagando todos os dados. Precisamos de provas pra prender eles de vez. Beleza, vou pra sala do servidor. Nossa, agora nós estamos... Ligação da May. Melhor atender. Oi, tia May. Que barulho todo é esse? Tô vendo um filme de super-herói. NB, no próximo andar. Saquei, eu vou ver mais o jantar de amanhã até de pé. Com certeza. Cabe só, não vou perseguir. Tá bom. Te amo. Também te amo. Você mereceu. Pronto, agora eu tenho que tirar pra sala do servidor. Pra ele poder salvar. Todas as coisas que tem que contar muito frisca, né? Que são provas contra ele. Você vai ter um mestre. Pra impedir, né? Minha energia tá com pendrive aí. Você só vai deixar marco? Você precisa ganhar. O que diabos foi isso? Acaba com ele. Tenho que achar a sala do servidor antes que não sobem provas. Se eu entrar por aqui, vão destruir as evidências. E é melhor entrar de forma sorrateira. Bora, né? Vou procurar a imunota ali, ó. Tubulação. Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. Não fiz que pode ser um criminoso sujo, mas seus putos de ventilação são bem limpos. Rápido. O chefe quer tudo apagar. Olha aí, ó. Vamos pescar agora aí, ó. Vamos pescar um cara da ganga. Vem cá. Não é tão bonitinho quando eles têm visto pra eles. Como tá aí? Quase lá. Vá mais um minuto hoje. Chefe, não perde a noção. Chefe, tem amor. Volte aqui. Ué. Ué, tu tá perdido. É pra calma, meu. Ué, tu tá perdido. E aqui que a salva serviu, ó. Esqueci minha senha. Ué, né, velho. Ele não pode chegar perto do terminal. Você pediu por isso. Aviso. Não total iminente. Eu tava testada de caído. Meu último emprego era um braço. O que faz isso aqui, ó. Toma. E o cara aqui, meu. Meu Deus, o cara ficou... Meu Deus, o que é isso aqui? Caraca, velho. Isso aqui é bug, olha aí. O que é isso, garanhã? Que maluquice é essa? Olha aí. A mão do cara pro dedo do computador ali, ó. Dez segundos restantes. Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo. Ah, esqueceram de atualizar o kernel. Escondido na sala do servidor? Que bom, ratinha. Até pra você. Falou o cara desesperado pra excluir o histórico. Depois de todos esses anos, você continua uma criança que não é antigo. Verdade. Mas faz parte do meu charme, né? Maldito. Derrubei a escoda agora! Eita, Homem-Aranha. Agora eu refazer... Homem-Aranha fez raiva pro Homem. Agora... Passem por ele! Destruam tudo! Olha sua volta! Eu fiz isso! Não consigo apesar dos diremos em contato! Bom, teve uma vez que eu peguei um chefão do crime arrogante e gordinho antes do café. Sem mim, a escória é que mantém o subcontrole de cara livre. E isso será sua culpa. Homem-Aranha fez raiva pro Homem, agora não tá indo de ar. Vai mandar a cara até de bazooka aí pra enfrentar ele. Tô quase triste por ver isso acabar. Ficou a linha de ar, sem nada. Bom, se prepara pro evento principal. Yuri, uma explosão! Eu vi. O Fiz que colocou armadilhas pelo lugar. Vou enviar um esquadrão de bombas. Vou garantir que ninguém fique no caminho. Que porcaria é essa? Acho que são todos. Ah, galera. Deagolão pra onde? Tudo limpo. Suba. Oi, pessoal. Acho que as bombas são parte do plano de fuga do Willy. Acho que estão presos. Vá salvar eles. Nós procuramos as bombas. Pessoal, se afaste. Evacuem o prédio. Olha o que o Fiz que fez aí. O Fiz que me pede. Tem mais pessoas por ali. Vou resgatar eles. Spider-Man. Não dá pra sair. Estamos presos. Eu levanto. Quando puderem, saem rápido. Se conseguirem andar, ajudem os perigos. Tá bom? Eita, minha, galera. Bota a força aí pra me dar isso pro fuga. Vai, vai, vai! Sai, galera. Sai daí, pessoal. Sai todo mundo aí. Vai, minha, vai. Vai, minha. Vai, minha. Beleza. Obrigado, minha. Salva um aí, ó. Ele conseguiu. Vamos. Beleza, Willy. Tô chegando. Spider-Man, é a Yuri. Tá tudo bem, capitã? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fiz que chamar um, não dá pra impedir que ele pouse. Nem segui se ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já estava planejado? Porque já devia estar mesmo. Droga. Olha como eles invadiam, né? Vai lá, ó. Estamos tentando. Pegou e fuma. Olha aí, olha aí. Olha o arrumamento dos homens aí. Cuidado! Mais cara que bateu. É um pouco exagerado, não acha? Olha o que eu fico jogando e se acaba, mano. Só que você tá bagunça. Cara, como o esquadrão de bombas passou por isso? Cara, como o esquadrão de bombas passou por isso? O esquadrão de bombas passou por isso? É um pouco exagerado. Calma, gente. Tem pra todo mundo. O esquadrão de bombas passou por isso? O esquadrão de bombas deve estar logo à frente. Tomara que estejam bem. Estão chegando, Fiske. Aguarda aí, Fiske. A tua batata tá ação, viu? Vocês estão bem? Nós já íamos chamar reforços. Deixa comigo. Mostra o caminho. Vamos logo atrás. Tá indo, chefe. Olha o sensor de aranha entrando em ação. Esse aqui são os pessoal da gangue do Fiske disfarçado, né? Então o Fiske tinha vocês a comer o tempo todo? É, agora essa imagem não sai da cabeça. Não, não, agora. É, tem um vídeo verdadeiro. Os caras me fantasiado de mim aqui. Que tal o pano B? Levar uma surra. Ele não corre em grande vitória. O Fiske rezou, né? O Fiske não vai tirar a perda de você, não. O cara é o Fiske. Oi, Yuri. Uns caras da sua equipe estavam sob o comando do Fiske. A boa notícia é que eles eram a última linha de defesa do Mii. Estou na porta dos titulares dele agora. Acaba com ele. Agora. Com prazer. Chegamos aí no chefão, Fiske. E o bicho é forte, viu? Ele é tão forte quanto o Hulk. Vocês vão ver ele. Tá aí, ó. Despreocupado, né? Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man. Prepare o helicóptero. Vai ser rápido. Vamos dar conta pra briga. Estou surpreso que chegou até aqui. Mas sua tolice acaba agora. Fiske é muito covarde. E o ciganete na mão, aí fica usando recursos. Ah, você sabe que eu ainda tô te vendo, né? Oito anos dessa insolência. Não é pra mim? Não precisava. Preciso de uma defesa. Tá recarregando. Vamos aí. O que está fazendo? Toma aí no chefão aí, Fiske. Vem na mão. Como isso é possível? Que foi, Willy? Você parece nervoso. Eu vou destruir você. Pode vir com tudo. Fiske é fratinho. Ele apanha, apanha, apanha. Depois ele fica com o trapace. Foi algo que eu disse? Fiske é a polícia, Fiske. Você já era, Willy. Eu ainda nem comecei. Calma. Fiske é fratinho, Fiske. Olha o meu deus também. É forte, é forte igual o Hulk. Você é o grande erro dessa cidade. Eu ia dizer o mesmo pra você. Vocês sabem o que fazer. Só tem ele. Olha aí. Eu ia dizer o que é muito louco dele, que ele é muito lá. Eu bato muito do sol. É saudável que vai ajudar O que são os reforços? Eu não sei É porque é só ele Aí sim Mano, mano Não tem nada Só tem golpe aqui Você está vendo como é isso que não é de nada É uma espalha no meio É uma espalha no meio Toma Toma É, deu pra que não é difícil Já era Já era pra ir lá Ok, a gente se beija agora Grafico, jogabilidade Só uns bugs que a gente encontrou Mas nada demais Perdeu, Playboy Perdeu, Playboy Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência Ou, tenho que ir Olha, boa sorte, Willy Tô achando que você vai precisar Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem Um mês Em um mês Você vai sentir a minha falta E é isso aí, galera Vamos parar o vídeo por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram É o fim de uma era Acho que eu devo comemorar Talvez tinha umas férias Começando daqui de onde eu parei Até o próximo vídeo Valeu Fui!